Da ideia ao produto final, saiba por que planejamento e projeto foram os destaques da jornada de engenharia. Qualquer jornada de engenharia, especialmente essa que nós temos, é o momento dos alunos trocarem informações, conhecerem inovações tecnológicas do mercado de trabalho, poder estar mais próximo das empresas e dos assuntos de interesse. Tudo que nós fazemos aqui hoje, voltado à jornada de engenharia, é uma forma de trazer esse contato, parar o aluno um pouco com a teoria apenas e mostrar a ele a realidade do mercado de trabalho. Isso é uma constante na vida profissional. Se o aluno não tiver o contato com o mercado de trabalho, dificilmente quando ele sair daqui, ele vai poder se expressar, vai poder estar disposto ou com maior facilidade e apto ao mercado de trabalho. Isso é muito importante quando nós vemos a questão da aproximação do aluno. O aluno que só estuda e que não tem essa interação acadêmica, dificilmente ele será um líder, ele será um bom profissional no mercado de trabalho. Devido ao grande boom do mercado imobiliário na construção civil, que a gente vê nos últimos meses, principalmente esse ano de 2011, começou no ano passado, e existe já uma previsão para o ano que vem de que a gente tem empreendimentos também a todo vapor. Então, é a preocupação para que esses alunos que já estagiam no mercado tenham uma condição melhor, mais preparação, para que a gente tenha o nome forte da Uniban aplicando esse conhecimento de alvenaria estrutural nas obras aqui em São Paulo ou em qualquer parte do país. Trens de alta velocidade são trens que percorrem um trajeto em uma velocidade de 200 até 500 km por hora. Hoje em dia, a gente tem trens que rodam até 430 km. Isso os de levitação magnética que a gente tem no Japão, na Alemanha e na China. Os de contato rodatrilho, que chama teoria convencional, eles estão rodando hoje em torno de até 320 km e tem projetos chineses para 350 km. Então, trens de alta velocidade, vamos dizer assim, atingem velocidades de 300, 350 km, os mais modernos. E tem linhas convencionais que tem em torno de 50, 70 anos, que tinha uma velocidade de projeto de 120, 130 km por hora, estão recebendo investimentos e estão passando para 200, 220 e até mais. Mas isso que eu quero dizer é fora do nosso país, Brasil. Isso é na Europa, isso é na Ásia, isso é no Japão. A alvenaria estrutural é uma técnica, uma maneira mais econômica, mais racional, aplicada, visto até a questão de sustentabilidade. A gente vê que dentro do canteiro de obras, a gente precisa de uma tecnologia muito mais aplicada, a gente precisa de uma consciência maior entre, principalmente, a aplicação da mão de obra. E isso é um resultado do mercado, não só em economia, mas é uma questão aí de tecnologia. Então, o tema vem bem ao encontro dessa jornada de engenharia e tecnologia para que os alunos tenham um pouco mais do conteúdo desse tema. Nós temos várias frentes hoje que são demandadas no mercado de trabalho. O engenheiro de projetos, o engenheiro de obras. Então, nós temos aí uma relação muito grande. Pelo pesquisador, nós temos hoje o mercado até grandemente voltado à parte de pesquisa de novas tecnologias. Mas a implementação de mercado, mercado de trabalho voltado à condução de obras e serviços, tem uma procura muito grande. Nós temos vários alunos que já estão praticamente contratados aqui antes de ser formados. Então, eles são chamados para o mercado de trabalho. A proposta já é uma proposta de, assim que concluir o curso, ele está contratado. Então, isso faz um incentivo muito grande. Eu tenho tido alunos que vêm com retorno super positivo para nós, professores, coordenadores, falando assim, professor, já estou em uma empresa que só preciso do diploma concluir o curso para que já estão falando para mim, já estou contratado. E isso vai ser uma verdade na minha vida e eu tenho uma realização muito grande de poder concluir e já estar apto ao mercado de trabalho.